1, 2, 3, 4 Quando ele pegava no violão Conquistava as meninas e quem mais quisesse ver Sabia tudo na Janice Do Led Zeppelin, do Fidon e do Rolling Stone Mais tempos pra cá, nem sem querer Alguma coisa aconteceu Jolie andava nem quieto demais Só que quase ninguém percebeu Jolie andava com um sorriso estranho Quando o barco super pega no fim de semana Não é sempre que a zeve nem no Lago Norte Nem no LVC As máquinas prontas, o banco de motor E a cidade inteira se movimentou E Johnny disse que eu vou pra curva do diabo E sou pratinho e vocês Os cantores saíram ligados a mil Pra estradas da morte O maior pega que existiu Só gelo pra ouvir Foi aquela explosão E os pedaços do oufala Do de Johnny pelo chão O dia seguinte falou o diretor O aluno, o chão Roberto não está mais Entre nós Ele só tinha 16 Que isso sirva de aviso pra vocês E na saída da aula Não foi estranho e bonito Todo mundo cantando baixinho Strawberry feels forever Strawberry feels forever E até hoje quem se lembra Diz que não foi o caminhão Nem a chuva fatal E nem a explosão O Johnny era bela demais Pra vacilar assim E o que diz é que foi tudo por causa De um coração partido Coração 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 Bye 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 Bye, bye bye Johnny Bye, bye, bye bye Johnny Bye, bye, bye